Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Aqui é o professor Brunner Beccad e hoje eu gostaria de mostrar para vocês um recurso chamado estatística zonal. Então, para que que serve a estatística zonal? A partir de uma base quadriculada, você consegue calcular a estatística de um raster, tá certo? Ou de outro shapefile. Então, aqui no caso, eu vou trazer dois exemplos para vocês, tá certo? Para vocês entenderem. O primeiro aqui, eu tenho uma quadrícula, um shapefile com uma grade de 30 por 30, 30 metros por 30 metros, que tá aqui, tá vendo? E eu quero gerar um raster a partir dessa quadrícula usando como referência a média da altitude desse modelo de elevação que eu tenho, tá vendo? Por quê? Porque a gente pode ver que muitas vezes, quando você vai fazer a reamostragem do pixel, você pode ver que muitas vezes, é... o raster não casa exatamente com o seu shapefile. Então, quando você vai trabalhar com processamento de imagem, é interessante que todas as imagens têm a mesma posição, certo? Então, por isso que é importante você trabalhar com esse conceito de estatística zonal. Então, aqui no caso, eu quero pegar a média, tá certo? das altitudes, por grade aqui. E depois, eu quero aqui, no segundo exemplo, eu tenho aqui o uso do solo, que é uma variável qualitativa, né? E aí, cada classe tá representada por um número, tá certo? Então, eu não posso usar a média nesse caso, né? Porque não é quantitativo. Então, eu vou ter que usar o que seria a moda, né? Ou seja, o que mais se repete nas... as classes que mais se repetem nas adjacências da... daquela quadrícula, tá certo? Então, vamos lá, então. Vamos usar o primeiro recurso, tá certo? Que é... você vai vir aqui na caixa de ferramentas, vai digitar aqui, ó, estatística, e aí já vai aparecer aqui, ó, já digitei aqui, ó, tá vendo aqui, ó, estatística zonal, né? Então, você clica duas vezes, vai abrir essa janela, e é o seguinte, camada de entrada. Camada de entrada é sempre o shapefile, é a grade, tá certo? Se eu abrir a tabela de atributos aqui da grade, ó, vocês vão ver, ó, ele vai calcular, tá? Ó, eu tenho aqui, ó, 281.762 grades, tá vendo? Tá com o ID aqui, numerado de 1 até a última. Então, aqui, eu vou pegar a grade, camada raster é a que eu quero trabalhar, no caso, o modelo digital de elevação, e aqui, banda raster é a única que tem, né? Monobanda, e aqui, ó, prefixo, você pode deixar dessa forma, e aqui, ó, estatísticas a calcular, tá vendo? Você vai clicar, e aí você vai, ele vai te dar aqui as opções, tá vendo? Tem contagem, soma, média, eu quero a média somente, né? Então, eu deixo habilitado a média, tá certo? E aí, eu dou um ok, eu dou, eu volto aqui, né? Dou um ok, e aqui, ó, ele vai pedir pra eu salvar a camada, tá certo? Aqui, ó, salvar no arquivo. Então, eu vou clicar aqui, vou salvar como modelo digital de elevação ZE, né? Que é o Zonal Estatística, é, Estatística Zonal, tá? Da média. Então, dou um salvar, certo? E aí, ó, eu dou um executar. Veja que ele vai processar, tá ok? Aí, quando terminar, eu volto. Terminando aqui, terminou o processamento, aí ele gerou aqui, tá vendo, ó, o novo shapefile, tá vendo? Eu vou desabilitar a grade, e olha que interessante agora, ó, se eu clicar aqui, ó, abrir a tabela de atributos, dessa nova camada de shapefile, olha o que vai aparecer, tá vendo? Ele apareceu aqui com uma nova coluna chamada min, né, que é a média, então é a média das altitudes. E o mais interessante é o quê? Se eu pegar essa grade aqui, ó, eu vou copiar o estilo, estilo, copio todas as configurações, e aqui eu vou dar um estilo, colar, ó, pra ficar igual. Se eu habilitar a modalidade de elevação, ó, a gente vai ver o quê? Que todos os pixels, né, todos os valores vão ter. Quando você não tem informação como aqui, o valor do atributo vai ficar zerado, né, vai ficar nulo, né, então se eu abrir aqui, ó, abrir a tabela de atributos, você vai ver que onde não tem sobreposição da grade com o raster, ó, vai ficar aqui nulo, tá vendo? Por exemplo, ó, se eu pegar a ferramenta de informação e clicar aqui, ó, ele vai dar pra mim nulo. Por quê? Porque não tem nenhum pixel aqui pra ele poder encostar e tirar a média, tá? Agora, outra pergunta que costumam fazer é se o resultado, né, fica parecido, tá certo? Então, ó, eu vou agora gerar um raster a partir desse, da média, né, da altitude, e vou aplicar o mesmo intervalo de cor pra vocês verem como fica muito parecido, tá, com o original. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou digitar, vou vir aqui em raster, né, raster, converter, né, então eu vou converter aqui, ó, rasterizar, tá ok? Vou vir aqui, rasterizar, antes eu vou clicar aqui pra não selecionar nada, raster, converter, converter para raster, beleza. Então eu quero a camada, eu quero a zonal estatística da altitude, a coluna, né, o atributo min, né, o valor fixo para gravar, não posso deixar assim, resolução horizontal 30, vertical 30, tá, atribuir um valor zero, não precisa, certo? E vou clicar aqui em executar pra criar um arquivo temporário mesmo. É, unidade de tamanho de saída, tá, ele tá pedindo aqui, ó, unidade de tamanho de saída, vamos colocar aqui unidades já referenciadas mesmo. Executar, e vou pausar, quando terminar eu volto, tá, nem precisa. Então, olha só, ele gerou, tá vendo aqui, ó, um rasterizado, ó, tá vendo, vai de 719 até 1072, e se você pegar o original, ó, vai até 1088, né, muda um pouco. Então eu vou vir aqui, ó, eu vou vir aqui, ó, MDE, só pra garantir. Vou vir aqui, ó, eu vou colocar o intervalo, né, eu vou pôr aqui mínimo e máximo, real, tá certo? Real, e vou classificar. Então, vou aplicar, e um OK. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar esse estilo aqui, copiar, e vou colar o estilo aqui da rampa de cor no raster da altitude média. Ó, se a gente analisar, ó, a gente vai ver, ó, que ele fica muito parecido, tá vendo? Embora você esteja usando a média, né, fica muito parecido. Então, agora eu vou fazer o outro exemplo pro uso do solo, né, que é uma variável qualitativa. Então eu vou remover aqui, que não preciso mais. O MDE também eu vou remover, que não preciso mais. Esse aqui também eu vou remover, que não preciso mais. OK. Beleza. Agora eu vou usar de novo a estatística zonal, só que agora eu vou usar a grade novamente, só que agora eu vou usar o uso do solo. Agora, o prefixo eu mantenho, agora a estatística que eu vou calcular não é a média, né, eu preciso calcular a moda, que seria o quê? A maioria. Então aqui, ó, eu pego aqui a maioria, os valores que mais se repetem na adjacência do pixel que eu tô trabalhando, na grade que eu tô trabalhando. Então eu dou um OK, tá certo? E aqui, eu vou vir de novo aqui, ó, e vou salvar como, tá? Então eu vou vir aqui e vou salvar como uso do solo, estatística zonal, né, dessa forma. E vou dar um executar. Ó, ele tá processando, quando terminar eu volto. OK. Terminou aqui, vou fechar. Ele gerou aqui uma nova camada shapefile, né, vou abrir a tabela de atributos pra vocês verificarem. Olha só, ele criou aqui a camada majorat, e agora eu vou fazer o mesmo procedimento, vou criar um raster a partir desse shape, pra gente comparar como ficou a similaridade, tá? Então eu vou vir aqui de novo, raster, converter, vetor para raster, aí eu vou vir aqui o uso do solo, campo a usar majorat, e agora eu vou colocar aqui, ó, unidades referenciadas, 30 por 30. E aí eu vou calcular de uma vez só. Pronto. Ele calculou, né? E agora eu vou vir aqui no uso do solo, vou dar um estilo, copiar estilo, e no rasterizado, eu vou vir e colar o estilo. Olha só, vou habilitar, ó, se eu desabilitar, ó, olha como fica parecido, tá vendo? Ó, uso do solo original, né, ó, uso do solo original, e agora, o, que usou a maioria, né? Então, no caso aqui, qual que é a ideia do que eu ensinei da estatística zonal? É justamente você trabalhar com rasters que tem a mesma posição, né? Você não tem esse problema de ficar, de ficar, quando você for trabalhar com rasters de origens diferentes, ó, eles estarem um pouco deslocados, tá certo? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, até a próxima. a próxima. Obrigado.